Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu quero agradecer a todas as pessoas que foram no meu vídeo anterior, que foi o vídeo dica de plantar em caixinhas de leite fermentado, plantar mudinhas de caixa suculenta para poder decorar e também presentear as amigas. Eu estou muito feliz com a participação de vocês lá nesse vídeo e hoje gente eu vim fazer um vídeo especial, como eu falei no vídeo anterior, que eu estaria plantando uma muda de IP. Então agora eu vim a mostrar a minha muda de IP que eu ganhei de presente. Essa muda é um mimo do outubro rosa, oferecido pelo Garden Cláudio Ferreira Paisagismo, que é um garden que está situado na cidade de Rondonópolis. Então aqui está a muda, gente. A muda já está bem grande. Está bem na hora de plantar mesmo. O saquinho, gente, já está até rasgando, né? Então eu tenho que plantar essa muda urgente. Então, gente, eu já escolhi o lugarzinho lá no meu quintal para plantar essa muda. Então eu resolvi fazer esta plaquinha, né? Para identificar a muda. E agora, gente, eu vou lá para o meu quintal plantar essa mudinha. Espero que vocês acompanhem, né? Esse plantio e que goste desse vídeo também, gente. Se gostar, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos. E para você que está chegando agora, gente, que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva para não perder as notificações do próximo vídeo, tá bom? Gente, um detalhinho eu esqueci de falar para vocês. O moço que me entregou essa muda disse que é IP amarelo. Então, pelas folhas, tem gente que consegue identificar se é ou não. Então, como eu não tenho, assim, a certeza, né, gente? Vou ficar na expectativa por longos anos. Eu não sei quanto tempo vai gastar para essa árvore me presentear com flores e revelar esse mistério. Então, gente, vamos lá para o quintal fazer o plantio. Eu já estou aqui no meu quintal. Agora eu vou terminar de limpar essa cova aqui que o meu esposo já começou a fazer. Não precisa ser tão fundo, viu, gente? A terra aqui onde eu moro é uma terra de cultivo. Então, eu não vou colocar nenhum tipo de orgânico. Vai ser só na terra mesmo. Aí, mais para frente, quando a muda estiver desenvolvendo, aí eu faço adubação, se necessário. Então, agora eu vou pegar uma folha de ponteira, né? E vou colocar bem aqui, para mim, pontar. Primeiro eu vou cortar essa sacola. gente, eu amo plantar. Meu pai mexia com plantio, né? Hortaliça. Então, eu herdei esse do meu pai. Aqui, gente, eu vou só cortar um pouquinho aqui, porque esse torrão, na verdade, já desmachou. Mas, vamos ver o que eu vou fazer. Trazer assim. Sou um pouco desastrada, viu, gente? Agora eu vou retirar esse plástico aqui devagarzinho. Tem um pouco de raiz aqui, não tem problema. E, agora, eu vou colocar essa terra novamente no lugar. Então, ficou assim, gente. Meu pé de pé. Eu vou estar acompanhando, fazendo vídeo e mostrando para vocês. E, agora, chegou o momento de eu colocar a placa. Ah, gente, um detalhe aqui na plaquinha, né? Que eu esqueci de mostrar para vocês, que é a data. Hoje, é dia 25 do 10 de 2019. Eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo. Mas, aqui está a data do plantio. Eu vou colocar ela bem aqui, ó. É super fácil. Fica bonitinho, viu, gente? E identifica. Agora, eu vou colocar essas palhas de... É gayroba, viu, gente? Aqui, gente. Aqui, para... Para manter a umidade e também para evitar de compactar o solo. Eu gosto de fazer isso. aqui. Evita também, gente, que evita os animais, né? Porque aqui eu tenho os cachorros, um pote grande. Eles gostam de cavucar. Então, evita também. Vou colocar mais um pouco aqui. E agora... Agora, gente, é a rega, né? As regas. Nós já estamos na primavera. Já está chovendo, né? Não está chovendo todos os dias, mas já tem bastante chuva. E eu vou regar. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Replante. Da minha muda de IP, que eu ganhei. No mês de outubro, né? Que é o outubro rosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comente. Deixe um comentário aí para mim. Uma sugestão também, né? De plantio. Compartilhe com as suas amigas, com seus amigos. Eu vou ficar muito feliz. Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto